E sobre o coronavírus, até o momento, nove casos no Brasil se enquadram na atual definição de caso suspeito para a doença. A OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional para o novo coronavírus. Até agora, a Organização Mundial da Saúde tinha usado essa declaração de emergência apenas em casos de epidemias raras, como foi a gripe suína, o zika vírus e o ebola. Aqui no Brasil, mesmo com esse anúncio da OMS, os protocolos não mudam. O Brasil continua em risco 2, de perigo iminente. Mas se algum caso for confirmado, as ações serão reforçadas. Quando nós tivermos a confirmação do primeiro caso, o Brasil passa para o nível 3, que nós chamamos de emergência de saúde pública, de importância nacional. Porque aí é o país avaliando as medidas adicionais que deverão ser adotadas, as estratégias que deverão ser colocadas em prática e que já estão sendo discutidas e aprimoradas junto com as secretarias estaduais e municipais. E o Ministério da Saúde atualizou os números de casos suspeitos no Brasil. São 9 casos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Bahia. São Paulo concentra 3 dos casos suspeitos. Ao todo, são 43 casos notificados no Brasil e 28 excluídos, porque não configuraram suspeita de fato. Seis casos descartados. E o Instituto Fiocruz está desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de um teste molecular para diagnóstico rápido, que deve ficar pronto dentro de um mês. A área de produção de vacinas também está mobilizada. Estamos mobilizando toda a nossa área, tanto de produção de vacina, quanto a área que faz ensaios clínicos, para colaborar diante de alternativas que o Ministério da Saúde, junto com a OMS, venha a apontar, a indicar nesse momento. Tchau, tchau.